Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Island of Adventure, vamos curtir muita adrenalina e molhar muito também, bora lá? Bom dia galera! Mais um dia por aqui, já são 7h10 eu acho, hoje é dia de Island of Adventure, como nós somos hóspedes aqui da Universal, a gente consegue entrar 1h antes do parque, no Universal Studios não tem isso, eles não liberam Early Park Entrance. É, pelo menos agora, tem que conferir porque eles mudam muito essas coisas, mas hoje nós temos direito a 1h antes, então a gente vai tentar ir bem cedinho pra aproveitar o máximo, principalmente fazer a roadway, fazer as atrações que tem mais fila. Gente, aqui dentro do hotel tem um Starbucks, hum, que delícia, pedimos nosso cafezinho aqui dessa vez, e vamos, acho que a gente vai andando. Tô com um pouquinho de fome, graças a Deus o enjôo passou, mas, vou tomar cuidado pra não comer nesse tempo. Tem gente lá de canto ali, hum, tem uma entradinha meio lateral, né? Chegamos no parque galera, ali é lá no Ovesta. Não, o Enron Penta é nesse tempo. Lá na Quinta. Não, eu tô falando lá de reto ou não? Olha lá, tem gente. Nossa, lá de reto aqui. Estamos muito atrasados, então. A gente pode entrar, né, mais cedo e a galera tá em peso aqui. Tô perdendo a minha voz, não sei o que aconteceu. Estamos correndo lá pra Hagrid, e é o que todo mundo faz também. Todo mundo que chega com antecedência vai pra lá. Oito e nove, e já estamos na fila da Hagrid. Só que tá marcando quarenta e cinco minutos, bora ver. Mas é isso aqui mesmo, todo mundo vem pra cá. Mas isso aqui ao longo do dia fica pior, então bora... Ah, tem câmera aqui. Bora aí. Ah, eu larguei a minha lá no locker. Gente, aqui na Universal é difícil ficar gravando, porque nas atrações não pode, né? A gente bota o locker, bota as coisas tudo no locker. Acabamos de ir aqui na Hagrid. Foi top, né, amor? Demais. Nossa, muito bom. Os meninos foram na primeira fileira, eles amaram também. E agora a gente tá indo pra Forbidden Journey, que é a do castelo do Harry Potter. E também tem guardado tudo no locker. E eu já tô sem voz, de tanto que eu gritei. Essa atração é muito legal, muito sensacional. Estamos aqui na fila do castelo do Harry Potter. Forbidden Journey é a atração. Eu já tô rouca, gente. Ó, essa parte da estufa é super, super legal. Tá 15 minutos de fila, então tá fluindo super bem. Ó, essa parte da estufa é super legal. É melhor. É melhor? É. Chegamos na lojinha, galera. Olha só. Olha só. 60 dólares. Olha só. Canecas. Hum, essa tá bonita. Canequinha. 21 dólares. Saímos da Forbidden Journey. E, gente, foi só o prazo de andar. Realmente 15 minutos. Era só o tempo da gente chegar no carrinho. Não tinha ninguém na nossa frente. Ninguém. Foi muito bom. Agora a gente vai na Velocicoster. Eu acho que eu não vou de novo, porque meu estômago não tá 100%. E é tênis, né? Eu tô com medo de passar mal. Mas vamos lá. Eu nunca fui nela, né? Da outra vez também fiquei com medo. Mas o Paulo vai, os meninos vão. Acho que eles vão aproveitar bastante. Eu tô aqui no Discovery Center, que é essa parte que tem dos dinossauros aqui. Arreguei de novo, gente. Não vou na Velocicoster. Vou esperar os meninos aqui. Pelo menos aqui tem ar-condicionado. E é isso, né? Ai, ai. Mas eu acho que talvez eles vão de novo. Não sei se o Animo ir. Tomei mais um Dramin também. Tem, tomara que dê certo. E aí? Eu tô decidindo se eu gostei ou se eu gostei. Tô brincando. Não, ela é boa, mas ela é muito rápida. Mas ela é boa. Mas ela gira, deu uma tuteadinha mais leve. Mas ela é boa. Sobreviveu. Mano, você faz a segunda vez, esse dia eu que não gostou. Não, esse dia que eu não vou mais. Gostei, mas não quero. Mas ela é pior a realidade. Nem acreditar que eu fui nesse negócio até agora. Tem que tentar um boné da Velocicoster pra falar, eu fui, ela tá. Vamos comprar um boné. Ai, ai. Qual boné você quer? Nossa, olha essa garrafa. Ai, que linda. Morte. Nossa, que top essa garrafa. Essa também é bonita. Diferente. Essa tá R$25,00. R$25,00. Quanto que custou? Esse abacaxizinho aqui. Fitness. Quanto que custou? R$25,00. Crema. Mais, né? Acho que deu uns R$30,00. Porque deu R$179,00 pra tá. Amor, eu perguntei em dólar, amor. Não pode converter, não. Isso aqui tá louco. Nós vamos aqui agora no River Adventure. Que é aquele do Jurassic Park. Que é no barquinho, que molha. É bem legal essa. Aí a gente só coloca a capa. E dá pra ir de boa. Acabamos de ir aqui na... Ó, do Jurassic River. Muito legal essa atração. Fomos na terceira fileira. Então foi de boa. Não deu uma molhada, super molhada. Deu pra dar uma refrescada. E eu fui de capa. Então foi bem tranquilo também. Agora a gente vai seguir aqui. Pelo parque. Vamos ver qual atração a gente vai fazer. Vamos almoçar aqui no Thunder Falls Terrace. Que é uma comidinha melhor. Tem arroz, tem frango. É uma coisa mais... Digamos, saudável. E aí a gente come até melhor. Olha na sua mocinha. Tem arroz, frango, feijão. Tá bom, hein, Juninho? O do Paulo tem duas carnes. Que é o frango e o... O que que é isso? Fibor? É... Costela, né? É costela. Não, na verdade não é costela. Ele fala que é shoulder, né? Park shoulder, né? É desfriado. É. Carninha desfriado. Lá, a gente... 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 Olha essa mochilinha aqui, ó. A mochilinha tem o bracinho que... É a canega do Scooby. Ai, amor, quanto que é? Que linda. Essa é bonita, tem diferencial. 25. E mais ruim que ela é cheia de cantinho. Ah, esse estranho é só pra enfeite. Tamo aqui passeando em lojinha pra fazer uma digestão. Pra ver se dá... Pra fazer as próximas atrações. Essa área aqui é muito legal, gente. Tem muita coisa colorida, desenhadinha, coisa pra tirar foto, placa. Muito legal. Eu acho que a gente vai no Copai. Talvez. Quer ir lá? Olha que luxo essa bolsa. 80 dólares. Essa também é 80. É uma fofura. Mostra aí o estrago, amor. Amor. Mostra aí o estrago. Olha, ele tá a ser escuro, mas não é verdade. Molhou tudo. Dejeitou. Dejeitou. Tanta emoção. Tanta emoção. Mostra o resultado. E isso é com capa, tá, galera? Isso é com capa, porque nós tentamos evitar isso. Porque nós tentamos evitar. A Vanessa não dá pra ver muito que é preta. Mas, ó, até eu molhei, olha aí. Na segunda vez, quando eu percebi, entrou água por aqui. Mas ainda bem sequinha, amor. Acho que ainda bem da mochila, protegeu. Eu molhei meus shorts, ó. Conta aí, Michael, sua experiência. Eu falei de travada lá em cima. Não só do carrinho, mas a minha também. Mas foi boa. Mas fiquei com medo. Fiquei com medo. Ô, o brinquedo travou com nós lá em cima. A Vanessa está ensopada, porque ela nem foi de capa. Ficou com Deus. Eu fui na terceira fileira com capa. Aqui na frente até que protegeu bem. Ah, mas até molhou um pouco aqui. Mas o meu short molhou muito. E o pior é que eu estou com short jeans muito grosso. Então ele não vai secar. Está meio nublado, vamos ver. Mas muito bom. E deu 25 minutos de fila. Não foi 40, graças a Deus. Essa fila é meio chatinha, mas deu certo. Estamos aqui com duas pessoas que foram a primeira vez na Montanha-Russa do Hulk. Vamos ver o que eles acharam. Vem cá, vem cá. E aí, galera? O que vocês acharam da Montanha-Russa do Hulk? Esse é o melhor parque de todos, viu? Obrigado por apresentar, viu? Estou apaixonado. Muito boa do Hulk. Eu estou tontinha. A gente foi duas vezes. Eu vi, eu vi. Eu pedi a terceira. Aí o Mike, você não está nem em pé direito. Vai gofar. Bora comer uma rosquinha aqui do Cinnabon. Eu vou comer um creme, deixa isso é graça. Peguei um espresso. O Paulo pegou um outro cafezinho ali. Um Starbucks. Bora comer e ver se ativa de novo. Todo mundo morto, olha lá, a canseira. Vou colocar um pezinho para ver se está rindo. Eu devolvo o boné. Amor, mostra aí essa bolsa linda. Vamos ver. Nossa, chique. Faz o tour pela bolsa. Faz o tour pela bolsa. Olha lá a mão. Olha só com o Paulo. Quanto que é, amor? R$ 82,00. Cruz. Nossa, essa é massa. Ainda bem alça. Tem graça de panda. Que massa é essa, Vanessa? Ela tem três bolsos. Tem bolsa aqui, olha. Nossa, por dentro. A gente vai precisar desse tanto de bolsa. Vai deixar o dinheiro todo aí para comprar ela. É, vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. A gente vai comprar carteira, né? A gente vai comprar dinheiro. Ela está na casa. Nossa, mas ela é boa. E aí, amor, terceira vez? Já estou decorando, tá? Sei tudo. E aí, gostou? Gostou. Tempo todo, a ação, ação, ação. Muito boa. A King Kong reabriu e nós estamos indo nela agora. Está 25 minutos. Eu acredito que não esteja esse tanto de fila, não. Às vezes eles marcam, mas está menos. Então, bora lá. Essa atração é bem legal também. E ela fica bem no escuro. Quem tem claustrofobia tem que tomar cuidado aqui. Porque é meio apertadinho os lugares. Cura que a galera 30 a mais inventa de fazer. Eu quero mohar meu pé, não. Vai, Vanessa. Vai. Bora, gente. Eu vou fazer merda aqui, né? Como que faz pra pisar nesse treco aqui? Ai, senhor. Vem pra cada lado, senhora. Tirar uma foto nossa aí. Não, você também. Gente. O negócio é bem legal. Principalmente pra criança, né? Mas a gente se diverte aqui também. Ó. Aqui tem a prisão dos dinossauros. E era pra ter sido mais escondido. explosivo, mas... Cacão não deixou, não. Já fizemos tudo que a gente queria. Tudo que estava programado. Agora nós estamos aqui na lojinha da frente, passeando. E se você também quer aproveitar o máximo da sua viagem, vir com tudo planejado, conhecer, saber o que tem em cada atração, Então, é... Eu vou deixar o contato aqui e a gente faz roteiros personalizados pra você e sua família aproveitarem aqui ao máximo de Orlando. Que com certeza o planejamento é muito importante. Entra em contato aqui comigo. E se você tá gostando desse vlog, já deixa o like também. Compartilha com alguém que você tem o sonho de conhecer Orlando também. A gente tá aqui na lojinha passeando, gente. Aqui é a última vez, a última chance de comprar. Por que a do Homem-Aranha era R$27,00? Esse aqui é R$15,00? Nossa, a do Homem-Aranha era R$27,00? R$26,00 não é de boa. Credo, caro demais. Esse moletom é bonito, é R$70,00 esse. R$70,00 do letra. R$60,00 do letra. Só tem um coragem, né? Olha, só tem um vizetinho. Ó, aqui os chaveiros, ó. Tem nome e é R$15,00. Que lindo! Quanto que é? R$15,00, tá? R$20,00. R$20,00. Esses chaveirinhos aqui é R$15,00 e R$2,20. E aí tem escrito vários nomes aqui. Tem sem nome também. Gente, vê se eu aguento essa fofura. R$28,00. Baby Hogwarts. Essa garrafona de alumínio aqui, ó, tá R$25,00. Bem bonita também. A pelúcia tá R$16,95. Essa carteira tá R$27,00. E essa necessaire tá R$28,00. As camisetas tá R$27,00. As canecas tão R$15,00. As canecas tão R$15,00. O copinho tá R$21,00. E é aquele negócio que você tem que ver. Porque as coisas aqui do parque, você só encontra no parque. Então é uma coisa muito especial, é muito diferente. Geralmente você não encontra em outros lugares. Então sempre rola uma lembrancinha, né? Uma bolsa, uma camiseta. Então tem que preparar o dinheiro pra isso. Viremos almoçar aqui no Vivo Kitchen, que é aqui do CityWalk. Aqui pra vocês um pouquinho do que tem, ó. Tem pastas, pizza, salada. Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Boa noite. Olá. 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 Que é os pobres dividindo a sobrevisa Pobre em dólar não é tão pobre 2,50 pra cá E aí, bom? Nossa, gostoso Cara do Michael A boca comigo tá preta, amor Seu boca comigo tá preta Como tudo conhecido Que é pitado Gente, já tô aqui na cama quase dormindo Esqueci que eu não encerrei o vlog Chegamos, aí a gente foi Só dar um pulinho ali na piscina A água é meio quebrada O gelo É muito bom Mas tava meio Um vento meio frio Então acabou que Foi rapidinho e a gente já voltou Tomei um banho Agora eu tô aqui deitada, já vou dormir Amanhã tem mais Espero que vocês tenham gostado do nosso dia Foi incrível Foi incrível Nós fizemos todas as atrações Que tava programada Que a gente queria A gente repetiu muitas também Os meninos fizeram duas vezes a Hulk Fizemos duas vezes o Spider-Man Paulo fez três Fizemos duas vezes a Forbidden Journey Fez Velocicoster Fez Hagrid Nós fizemos tudo assim que a gente queria E foi muito, muito, muito legal Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Amanhã tem mais Se gostou deixa o like Se inscreve também Se você não for inscrito Um beijo E até mais Tchau E aqui o tamanho da loja Aqui ó Tem vários desses chapéuzinhos Aqui por R$7,99 Hot now galera Maravilhoso Ai que delícia E aí E aí